trazendo mais um joguinho aqui de zumbi mais um trechinho pra vocês vamos lá ver se esse jogo é top eu achei esse jogo legalzinho sabe ele parece um pouco com o segundo jogo que eu postei mas tem algumas diferenças não é assim totalmente parecido não eu vou jogar uma partida rápida porque como é um trecho né não vou demorar muito jogando a minha arma será essa ela tem lá sua potência vamos ver escolher esse item e vamos lá né vamos ver se o jogo é top mesmo melhorar a arma caramba vamos lá né tá mandando melhorar será que tem dinheiro pra melhorar não filho ou é assim mesmo se for difícil fazer o que aceitar o desafio vamos lá né essa é a estação central pela qual todas as linhas de metrô passam e peça os zumbis de se espalharem pela cidade me ferrei mesmo velho lembre-se e aí oi 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 Não 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 Isso é golva da minha filha Tem hora muito, velho, pra recarregar Menino, alerta, me perdi Esse alerta é foda Tem hora muito, velho, pra ver Acabou Acabou, né? Aí Caramba É Foi tiro até as horas, viu? Foi tiro até as horas, mas ainda bem que eu consegui Então, pessoal Só foi um trechinho mesmo E Quem gostou do jogo, só é baixar na Play Store E se divertir Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo